Música Tá pra rolar mesmo, assim, a primeira etapa, na verdade, né, do projeto de dia residente. Começa semana, Moisés já chegou, Alfredo e o Daniel estão pra chegar também. Uma galera que, na verdade, quer agregar mais gente também nas oficinas e tal. É tudo de tudo no mundo e a programação é grande, na real. Vários momentos de criação diferentes, desde a criação em casa, nas trilhas, interagindo com a internet. Vai ter um happening irado, de muita aprovisação no dia 12, no lançamento. E depois disso, as oficinas, onde a gente vai falar de todo o processo, tentar distribuir essa tecnologia de colaboração que a gente fez e passar a falar um pouquinho do trabalho de cada um pra incentivar os próximos de dia residente. Fiz algumas experiências que foram bem legais, parece que em 2009, mas eles queriam fazer alguma coisa mais, sei lá, que tivesse uma cara, né, que não tivesse um conceito aprofundado e que tivesse a ver com, sei lá, com o que eles estavam sentindo, assim. Daí foi legal esse convite fora do eixo. Daí na oficina vai ser produzido um material também, né, que vai ser exposto lá no museu. Então, tipo, a ideia é de abrir as fotos pra geral mesmo, pra ocupar o man junto com nós. Tchau, 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 tchau.